E eu amo a missionária Cadê os meus 10 contos? Cadê o meu dinheiro? Cadê os meus 10 contos? Diário pra você ter me dado Porra babu, quando chega assim na minha boca? Babu é o caralho, pra você é do babu, porra 10 contos, fio, você tá na noia? Eu tô lembrado disso não Tá lembrado não? Deixa eu lembrar agora Eu vou te pagar, meu, eu vou te pagar Bate, bate, sem postura de mocinha, tá? Sem postura de mocinha, bate Alô, babu, pode rolar aqui Todo safado que tá me defendendo Tudo isso aqui é o nosso 10 conto, velho Eu vou te pagar, mano, pare de me fazer Cê é tanto que vai se for, caralho Já passou da hora desse postinha morrer E o próximo vai ser você Tá fundido Entendeu nada, mano